Dificuldades em ler a sua fatura da luz? Replicamos-lhe todos os detalhes neste vídeo. Sabemos que interpretar a fatura da luz pode ser um desafio, especialmente com os diferentes formatos e a quantidade de informações apresentadas. Entender a fatura é vital, pois a eletricidade é um custo fixo mensal que afeta diretamente o seu orçamento. Conhecer os detalhes dos custos, taxas e impostos é crucial para uma gestão financeira eficiente. Descomplicando a fatura, apresentamos-lhe os elementos essenciais, incluindo nome, morada, CPE e informações sobre a potência e tarifa contratada. Aqui encontra detalhes de contato importantes, facilitando a comunicação em caso de avarias e leituras. A secção de pagamentos revela o montante total, prazo e a distribuição dos custos, abrangendo eletricidade, serviços, taxas e impostos. Com informações sobre datas, custos de potência e energia consumida e descontos oferecidos. Esta parte fornece detalhes sobre a quantidade de energia consumida. No caso de existir uma leitura real no período a faturar, é apresentado o consumo medido, se não, é o consumo estimado. São aqui incluídos o IVA, taxa de exploração das instalações elétricas, imposto especial do consumo de eletricidade e contribuição para o audiovisual. Além dos custos da energia em si, pode consultar na fatura outros custos que também se somam ao preço final da fatura, como a tarifa de acesso às redes e os custos de interesse económico geral. Pode ainda fazer-se a comparação com as condições oferecidas no mercado regulado. E conhecer dados sobre as emissões de dióxido de carbono e as fontes primárias de energia utilizadas. É importante ressalvar que o aspecto da fatura muda de comercializador para comercializador, podendo haver mais campos como, por exemplo, dicas de poupança de energia. Mas estes são os dados que vai poder encontrar em qualquer uma delas obrigatoriamente e que o ajuda a perceber melhor de que é feita, afinal, uma fatura da luz.